Pintura em tecido com pet e colagem em 3D é a aula de hoje da Eliana Rolim e agora mais orientações pra você. Próximas etapas, Eliana. O que a gente termina o rosto? A gente pega o branco e ilumina o centro do rosto. Tudo molhado, tá? Já iluminei, tá? Pega o branco, o pincel de luz seca. Se não tiver o pincel de luz seca, pode ser com o pincel de cabo amarelo também. Aí você pega uma paradinha assim, não pega um assim, tá? Aí eu vou pegar aqui a tinta, vou tirar o excesso lá no pratinho e vou fazer a luz seca. Ou em círculo, ou fazendo assim, arrastando. A dica é sempre você tirar o excesso lá no pratinho e pegar pouquinha tinta. Eu sempre digo que dá pra acrescentar, não dá pra diminuir. Aqui eu posso fazer tanto com o pincel de luz seca, quanto com esse pincel aqui. Tiro o excesso também e venho trazendo, fazendo arranhuras. Tá? Eu tenho que colocar mais tinta e trazer fazendo arranhuras assim, ó, com o pincel sem aparar. E depois, se eu quiser, eu passo a tinta metálica ou passo só um glitterzinho. Tá. Tá? É que o nosso teco tá curto. Tá? Aqui eu vou fazer a luz seca. Ou com esse pincel, você vê que dá pra fazer com qualquer pincel. Tá? Não é por falta de pincel que nossas amigas vão pintar. Tá? Pintei tudo, deixei tudo pronto, não vou retocar mais nada, fiz tudo. Pronto, acabou. Aí, neste caso, como eu quero fazer, né, o pé de colar, já tirei os moldes todos. Aí eu já deixei aqui o meu alfinetezinho, né? Tecido com o terno colou. Pode ser o nacional ou o importado. A diferença é que o importado, a cola, só sai quando você ativa o ferro. E o nacional, a cola já está aqui. Tá? Sempre começa-se por esse. Ah, já cola esse, ó. Esse aqui é nacional. Aí a gente vai centralizar, vai deixar aquelas bordas que eu falei, ela tem que ser menor, porque este aqui ele tem que pegar a manta e a bordinha aqui. Tá? Por isso que tem que ser menor, não pode ser inteira. Puxa a mantinha. Se essa mantinha tiver sobrando muito pelinho pra lá, eu a paro com a tesoura também. Puxo tudo pra dentro, tá? E não pode esquecer, Tati, que tem que bordar. Tem que bordar. Não pode deixar sem bordar, porque a cola vai soltar. Isso, lá no sapinho até comecei um, alguns eu fiz. Aí você vai apertar tudo aqui e vai passar o ferro nas bordinhas. Bem certinho aqui, ó. E vai passando o ferro. Ele dá uma andadinha mesmo, ele dá um pouquinho de trabalho aqui. Você tem que ir apertando e passando o ferro. Aí você vem com o bico do ferro, a pontinha só do ferro, porque senão não dá. Eu gosto de começar pelas laterais. Eu fiz vários pra ver o que que dava mais certo. Se eu começar o centro, ela vai colar aqui no centro e vai me dificultar a colar as bordinhas. Então eu começo pelas bordinhas, faço todas as bordinhas com o bico do ferro e depois eu passo geral no centro. É legal essa dica, né? É, porque eu fiz acho que com cinco panos e ele que deu errado. Sempre pelos cantos, pelas bordas. Aí você vem sempre com os cantos. Ele é ruinzinho de começar a colar, mas depois ele cola. Aí depois você vem e reforça todinho com agulha e linha, tá? Borda direitinho. E depois você faz no próprio tecidinho uma luz e uma sombra. Você trabalha aqui em cima. Como eu fiz no pronto, a gente vai colocar embaixo das mãozinhas uma tinta pra escurecer. E na parte de luz a gente vai colocar um branquinho. Quando você vai colando as pontinhas, eu vou mostrar pra essa pronta. Eu vou mostrar aqui. Esse efeito aqui, ó, gente. Uma graça. Vendo a luz. Isso, a luz, exatamente. E aqui bem embaixo da mãozinha, uma sombra. Isso. Pode até fazer mais escurinha essa sombra. A mesma coisa lá. Eu não terminei de passar tudo, tá? Ó. E você vem trazendo. E você carrega, né? Coloca na tinta branca, tira o excesso. Tira o excesso. Pincel seco, tá? Não pode ser pincel molhado. Aqui eu tenho que terminar de colar. Tá? Tati, se der tempo, você fala rapidinho os beijos pra todas as minhas amigas. Muitos beijos. Edneia Oliveira, Rosângela, Hermínia, Rosângela Estilista, isso? É Estelita. Estelita, Rosângela Estelita. Risa Meirelles, Rita de Cássia e Dineia, a Helenice de Mato Grosso, que a gente falou no bloco anterior, a Dona Iracy, a Edna, a da Bahia, coisa boa, o Elton, Maria de Fátima, de Amparo. Todo mundo. Beijo grande pra todo mundo que não deu tempo de falar. E aí você entra com a sombra, a sombra a gente já pega um pincel a paradinha, tá? Tá. Aqui eu teria que ter colocado um vinho, mas eu não trouxe o vinho, então eu tô pondo um pouquinho de marrom. E aí você faz um chãozinho, como sempre. Aí você entra com a sombra, tem que colar antes bem direitinho, tá? Então a sombra a gente sempre pode fazer com esse pincel e a luz a gente faz com o outro. Depois se você quiser, você pode também dar um brilhinho de branco. Aqui a gente sempre coloca, né, um excessozinho a mais. Pode fazer coraçõezinhos, faz as anteninhas dela. Vou mostrar mais uma vez a pronta, Lili. Porque nem a base a gente já ensinou o pessoal de casa, mas às vezes pra você não ficar em dúvida em relação aos detalhes, então aqui, olha, no rostinho, esse efeito. Aqui dá pra ver direitinho a sombra, a técnica da luz seca. O chão, vou levantar um pouquinho, não pode deixar ela aí no nada, né? Então faz ali um verdinho, uma tima, uma cozinha. Isso, põe dois tonzinhos. Põe um verde mais claro, um marfim e um verde mais escuro pra fazer a profundidade. Tem uma dica muito legal, você tava até me dando no intervalo, né, Eliana? O estêncil. Às vezes o pessoal em casa não quer fazer esse efeito 3D. E aí também não gosta de trabalhar com tecido, que é só pintura. Aqui o nosso sapo com coração, que eu adorei, é só pintura. Mas a Eliana, ela customizou, tá vendo? Aqui, gente, você usa o estêncil e aí você consegue trabalhar. E é legal você em casa, que de repente não tem muito dinheiro no começo pra investir, adquira um estêncil que tem vários modelos, tá vendo? Tem flor, tem florzinha. Nesse mesmo estêncil, tem bichinho, tem abelhinha, tem borboletinha, tem vazinho, tem folhas, tem o coração. E aí você consegue aproveitar. Por exemplo, aqui foi um estêncil que ela usou um pouquinho do coração. Na roupa da nossa outra personagem aqui, com a colher de pau, são estrelinhas. Então você consegue também efeito. Aqui é só pintura, aí utiliza o estêncil e olhando de longe parece o tecido. Parece tecido. Parece a pente colada. Não tem tecido aí, só tem a tinta puff no gorro, né? Legal. Até aqui a abelhinha que aparece nessa, a gente tem também no último pano de prato ali, olha as abelhinhas saindo à procura. E eu só fiz a abelhinha. E a abelhinha também foi pelo estêncil. É isso que a gente quer dizer. Você não vai pegar um estêncil e vai carimbar ele inteirinho como ele está. Não, você vai tirar elementos separados e você pode fazer muita coisa diferente. Em cada pano de prato você utiliza um dos alimentos do estêncil. Você vai ter vários trabalhos, muito conteúdo, né? Economizando. E consegue economizar. Adorei, Elisa. Os contatos da nossa convidada no vídeo. Qualquer sugestão ou orientação, liga, participa, envia seu e-mail. Obrigada de coração. Obrigada, Elisa. Adorei, revela. Eu também amei. E tomara que você volte. Eu volto sim, se Deus quiser. Para dar mais dicas para a gente. Se Deus quiser. Tem mais alguns trabalhos que a gente está mostrando para prestigiar o trabalho beliana e também servir de inspiração. Para você que está em casa, você que acompanha as aulas de arte do mulher.com, muita coisa bonita. É só agora colocar tudo em prática em casa. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Gratidão. Arrasou. Obrigada.